Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo que já não fazia assim há 20 anos, que é o vídeo de saldos, até porque ultimamente não tenho operado muita roupa nos saldos, só que entretanto já estava assim a precisar de uma renovação do closet. Sentia que já estava a utilizar sempre as mesmas coisas e então queria experimentar coisas diferentes e portanto decidi arriscar aqui algumas peças nos saldos. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar por esta mala que eu diria que foi a compra dos saldos, que foi esta mala super gira da PINCO. Eu já tinha uma mala da PINCO preta e é honestamente das minhas malas preferidas, porque tem imensa qualidade, eu sinto que é daquelas malas que eu posso utilizar e nem sequer ter muito cuidado, que ela fica sempre impecável. E eu queria assim uma mala com uma cor diferente e que não fosse nem muito grande nem muito pequena e então encontrei esta no site da Farfetch e encomendei. Ela estava com cerca de 40% a 50% de desconto. Eu vou deixar os detalhes e tudo mais lá em baixo, portanto os links e assim vou deixar lá em baixo na caixa de descrição. E ela, para além de ter esta asa, ela vem também com esta tira que dá para utilizar assim à tira-colo, o que eu achei super prático. E ela, apesar de ser uma mala pequena, cabe aqui perfeitamente a minha câmera, o telemóvel, a carteira, portanto apesar de ser assim uma mala mais para o pequeno, ela cabe imensa coisa aqui dentro. E as próximas peças que eu tenho aqui é praticamente tudo Zara. Eu fiz duas encomendas, uma primeira em que encomendei várias peças que já tinha na wishlist e fiz assim uma segunda encomenda, confesso que um bocado mais influenciada pelos preços baixos, mas com coisas assim diferentes e que eu decidi arriscar. Ah, e algumas destas peças eu já tinha mostrado no Reels, portanto as peças que eu já tenho no Reels eu vou deixar o link lá em baixo e as restantes vocês vão estar a ver a passar enquanto eu falo. Portanto vão conseguir ver como é que todas as peças ficam vestidas. Então, esta foi uma das últimas peças que eu comprei na Zara, que é esta malha crop top em azul. É totalmente uma cor fora da minha zona de conforto, mas eu também já estava um bocadinho farta do rosa, do branco e do preto, porque é praticamente as cores que eu costumo comprar e usar. Então eu decidi que estava na altura de começar a experimentar um bocadinho cores diferentes e então decidi experimentar esta malha azul e ela fica muito gira, vai ficar muito bem. Assim como uma jean de cintura subida ou com umas calças de cintura subida vai ficar muito bem. E esta malha aqui da Zara, ela era R$29,95 e ficou R$12,99. Todas as coisas que eu comprei, comprei online, porque eu até fui a uma Zara fazer uma troca por acaso, e tive para ver lá os saldos, mas não dá, é muita coisa e está tudo desorganizado e eu não consigo encontrar nada que eu goste neste momento em loja, portanto, ultimamente tenho feito quase sempre compras online e também vem tudo super bem encolhado e dobrado, o que eu adoro. Portanto, recomendo muito que comprem no saldo online. Depois, comprei também na Zara este vestido branco, que na realidade é macacão, parece um vestido, mas é um macacão. Aqui não dá para vestir muito bem, mas eu depois mostro vestido. Eu até tive para comprar-lo na altura nos meus anos, em setembro do ano passado, porque ele já era da coleção de verão do ano passado. Depois acabei por não comprar e, entretanto, quando o vi em saldos, ele estava super barato, ele ficou a R$9,99. Por acaso, não tenho aqui o preço antes, porque ele não veio com a etiqueta do preço antes, mas eu acho que era de cerca de R$30. Quando eu o vi em saldos, não hesitei, porque eu já tinha andado de olho nele e ele fica super giro, é um vestido super romântico e muito feminino. A parte aqui de cima é que ele é assim um bocado mais larga, portanto, provavelmente eu vou ter que utilizar um próprio top ou assim, um top bralete por baixo. Mas acho que para o verão vai ficar mesmo muito, muito giro. Ainda não anda dos vestidos, comprei também este vestido, que ele tem aqui este detalhe dos botões com brilhos. Portanto, eu achei super bonito e é assim, está aqui na cintura, tem um elástico. Ele antes era R$29,95 e ficou também por R$9,99. Eu achei que ele ficava muito giro, assim, para um jantar com umas colas pretas, um salto preto ou uma lata preta, acho que vai ficar muito giro. Ele é assim mais pouco curtinho, quer dizer, eu também sou um bocado alta, por isso é normal que fique um bocado mais curto. Mas eu acho que com o colar em uma bota vai ficar muito giro. Depois, comprei também a pensar já para o verão. Algumas destas últimas peças que eu comprei assim mais baratinhas, comprei mais a pensar para utilizar no verão. E são coisas que eu sei que vou utilizar de certeza, portanto, independentemente das modas, são coisas que eu sei que são o meu estilo e portanto eu vou utilizar. Então, eu comprei este top, crop top, que tem um decote super giro, assim, quadrangular, retangular na realidade. E ele era R$19,95 e ficou por R$7,99. Na realidade, eu já o experimentei, a única coisa que eu acho é que ele agora, com um tom de pele branco, cal, não fica muito bem. Mas quando ele estiver assim mais lourinho no verão, acho que vai ficar mesmo muito giro e o corte dele é incrível. Ele também tinha em branco ou preto, se não me engano, só que já estava esgotado, só tinha esta cor. Então, foi aquela que eu escolhi. Também não tinha grande hipótese, não é? Era esta ou não era? E depois decidi também arriscar nesta capa. Aqui não se percebe rigorosamente nada, só mesmo vestida. Mas é uma capa em que a manga tem brilhos. Isto é uma peça daqui, assim, quase que um acessório. Porque, na realidade, eu tenho que utilizar ou um crop top, ou um body, ou um top por baixo desta capa. Mas eu acho que dá um toque tão giro, um look básico, que eu decidi arriscar. Eu também já tinha andado a namorar na altura do Natal. Só que lá está, achei que era uma peça muito fresquinha. Então, eu acho que vou utilizá-la muito mais agora, primavera, verão, do que propriamente agora, nesta altura de janeiro, fevereiro. Por isso, acho que é uma peça que eu vou utilizar um bocadinho mais para a frente. Mas achei muito giro e muito diferente. E depois, por último, desta última compra que eu fiz, comprei umas botas, que eu achei que super giro, Zaga, enviar umas botas num saquinho. Achei o máximo. Elas, obviamente, não dão, não é? Mas pronto, vantagens de comprar online. E elas vieram impecáveis. Tinha ainda, está aqui ainda a etiqueta. Mas são, então, estas botas, assim, com ar mais industrial. Eu gosto imenso destas botas, assim, mais rough, sabem? E depois utilizar com vestidos mais femininos. Acho que fica muito giro. Eu, na realidade, até tenho umas mais ou menos do mesmo género, mais clarinhas. E é um material diferente. Estas são tipo camurça. Eu gosto imenso e uso imenso. E, então, estas estavam por R$12,99. E, segundo aqui a etiqueta, eram R$59,95. E, assim, portanto, estavam com um mega desconto. Então, eu decidi aproveitar. E já as calcei. E são muito práticas. São de elástico. E é uma cor que dá praticamente com tudo. Portanto, achei um mega achado nos saldos. E, com certeza, vou utilizar muito. Agora, as próximas peças que eu vos vou mostrar são aquelas que estavam na minha wishlist. E, assim, que ficaram as saldos, eu comprei. Uma delas é este vestido de rede com brilhantes. Que, na realidade, eu até já tinha andado a namorar também para a altura das festas do Natal e para a agenda e tudo mais. Mas achei, novamente, tal como a questão da capa, muito fresquinho para esta altura do ano. E acho que vou utilizar, sem dúvida mais, no verão. Com um vestidinho curto, com um biquíni por baixo, com uma saída de praia. Portanto, é algo que eu não usaria agora neste momento. Até porque, novamente, também acho que, com uma tom de pele atual, sem estar zero bronzeada, acho que não fica, assim, muito bem. Mas, quando tiver, assim, um bronze, acho que vai ficar mesmo muito giro. Porque ele, realmente, tem um brilho incrível. Então, eu amei. E acho que é, assim, aquela peça diferente que faz o look e que... É bom elevar, assim, um bocadinho, às vezes, nos looks. Sair do convencional. Ah, e este vestido aqui, ele era R$ 99,95, que eu achei, na altura, mesmo, muito caro para um vestido. E eu comprei por R$ 35,00, se não me engano. Depois, comprei também este crop top com estes brilhos aqui na parte de baixo. Eu tenho uma versão muito parecida deste... Ai, que isto está, não é que vai ficar aqui. Eu tenho uma versão muito parecida deste crop top de verão, assim, em manga à calva, branquinho. Também com estes brilhos nesta zona. E eu amo usar esse top. Acho que fica mesmo super giro e dá um toque super engraçado ao look. E, então, eu vi este crop top, assim, nesta versão mais para o inverno e amei. Ele era R$ 25,95 e eu paguei R$ 17,99 por ele. É algo que eu, assim, não usaria no dia-a-dia, mas acho que para um jantar, para uma festa, fica super giro. Depois, a próxima peça eu tive mesmo para comprar, sem estar em saltos sequer. Só que, entretanto, escutou que é este blazer e subitamente apareceu nos saltos, que eu fiquei chocada. Este blazer estava super escutado antes dos saltos e depois reapareceu nos saltos e eu achei o máximo. Assim, que é este blazer aqui, que é assim, tem um corte incrível, um corte mega Chanel vibes. E ele era R$ 49,95 e eu paguei, se não me engano, R$ 19,99 por ele. Mas eu vou confirmar, depois não tenho certeza e depois deixo lá os detalhes lá embaixo. Mas, assim, ele fica incrível no corpo. Portanto, eu amei completamente este blazer e é algo que dá para o dia-a-dia, para o trabalho, para uma entrevista, dá para jantar fora. Portanto, é uma peça super versátil que eu sei que vou usar em imensas ocasiões. Depois, outra peça também super versátil que eu comprei nos saltos foram estas calças pretas de cintura subida, assim, de afeiataria. Assim, estas calças não têm como dar errado, vão-se usar sempre, para qualquer idade, para qualquer ocasião, dá para o dia-a-dia, dá para jantar fora, dá para ocasiões formais. Mas, assim, não tenho mesmo como enganar e elas estavam a um ótimo preço. Elas foram cerca de R$ 17,99 também, se eu não me engano. E eu já os usei, inclusive, por isso é que elas estão com algumas pelingas. Agora, eu estava aqui a ver e esta primeira encomenda que eu fiz na Zazara estava muito baixa, alfeiateria, preto, e a roupa, assim, um bocado mais formal. Então, eu comprei também estes calções, também do género de alfeiateria, assim, um estilo mais formal, que é aquela coisa de que lá está, novamente, dá com tudo. E, para além disso, dá para usar, tanto no verão como no inverno, com uma cola preta e, no verão, sem nada, obviamente. Estas roupas estão cheias dos pelinhos da canisola, mas, pronto, ignorei. E eles são muito confortáveis, eles vieram, inclusive, com um cinto, que é este, que, honestamente, eu não gostei do cinto, mas eu vinha, portanto, nem sequer estava a opção para não vir com o cinto. Para quem gosta, é um plus e pode dar jeito. Eu, pessoalmente, não adorei e, honestamente, prefiro utilizar este tipo de calções sem cinto, mas são muito lindinhos e vou usar muito, certamente. Eles não têm aqui o preço antes, mas eles foram, também, cerca de R$12,99 a R$7,99. Eu já não me lembro dos preços desta primeira encomenda, portanto, vou deixar lá embaixo, certinho. E, por último, da manga, a única coisa que eu comprei na manga foi este blazer, o lindão, que ele é, assim, meio acetinado e, depois, aqui, nas mangas, tem este detalhe das penas plumas, como preferirem. Eu andava louca para ter uma peça com plumas, só que, inclusive, até cheguei a comprar um vestido na manga, sem saldos, para o Natal, que tinha, assim, umas plumas aqui removíveis, só que o vestido ficou péssimo, ficou muito mal. E, então, eu, depois, queria muito algo de plumas, mas não encontrava, assim, nada que eu realmente gostasse e que achasse que valia a pena, porque todas as peças com plumas são super caras. Se, por acaso, vocês já andaram a pesquisar, sabem que é verdade. E este blazer aqui, eu não tenho o preço dele antes, mas eu julgo que ele era cerca de 100€ e ficou por cerca de 70€, se não me engano. Ele, ainda assim, foi um bocadinho caro, mas lá está. Como eu vos disse, é muito complicado encontrar peças de plumas, sequer, a um preço minimamente abaixo dos 100€. E eu espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá embaixo o seu comentário. Se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!